Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo de receitas aqui do canal e hoje eu tenho para vocês uma receita de um tempero que eu gosto demais de usar que é a páprica defumada e vamos fazer isso usando a nossa airfryer eu tenho aqui alguns pimentões já maduros prontinhos para a gente transformar em páprica também tem um aqui que já está amadurecendo mas não tem problema vai servir do mesmo jeito eles já estão limpos e higienizados a primeira coisa a fazer é cortar essa tampa aqui de cima e tirar o miolo nessa parte branca com as sementes vamos cortar mais mais ainda e continuar tirando essa parte branca o máximo que a gente conseguir essa parte branca não serve para gente fazer o tempero tá certo pessoal agora vamos cortar em partes ainda menores desse jeito para o vídeo não ficar muito longo eu vou acelerar aqui e fazer isso com o resto dos pimentões limpos tá gostando do vídeo então já deixa aí o seu joinha se inscreva no canal se não for inscrito e ativo sininho para as novas notificações você já conhece nosso grupo de whatsapp não entra lá para conversar com a gente o link está na descrição do vídeo perfeito temos aqui os nossos pimentões limpos e também cortados e desse jeito aqui eu já poderia levar para nossa frio para desidratar o problema é que ia levar muitas horas de 8 a 12 horas porque o pimentão possui muito líquido assim como a beterraba como a cenoura então o que que nós temos que fazer para diminuir esse tempo temos que extrair o suco desses pimentões e eu tenho a máquina ideal para fazer esse serviço e a máquina essa aqui de slow juicer da slow juicer brasil que vai extrair todo o líquido desses pimentões e vai separar o bagaço para a gente e vamos começar colocando os pimentões né e também vou abrir a válvula né senão não sai o líquido e eu vou acelerar o vídeo para não ficar muito longo como vocês podem ver o slow juicer é muito competente e também silencioso olha só como ficou separado aqui o bagaço e tá praticamente seco só um pouquinho úmido da forma que ficou aqui já esse bagaço a gente já poderia fazer a nossa páprica doce se você gosta de páprica apimentada é só colocar umas pimentinhas aqui tá misturar mas eu gosto de páprica defumada então eu vou usar aqui aqui a fumaça líquida para fazer essa defumação e é muito fácil usar fumaça líquida aqui é só dar umas borrifadinhas e misturar depois borrifa de novo mistura de novo e é isso já está defumado olha só a quantidade de suco de pimentão que foi extraído aqui pelo nosso slow juicer pessoal é impressionante hein aqui deve ter o que uns meio litro né muita coisa não jogue fora porque isso aqui é muito útil você pode fazer vinagre você pode usar em vinagrete você pode usar para maciar sua carne da sabor você pode também fazer suco misturando com fruta então tem muitas utilidades não jogue no lixo ok agora vamos guardar esse suco dos pimentões né eu tenho aqui um recipiente já limpo higienizado com tampa e de preferência de vidro então coloque aí o suco do pimentão porque esse suco do jeito que tá aqui ele dura pelo menos uns 15 dias na geladeira se você fizer vinagre ele vai durar muito mais e isso aqui tem muita vitamina viu é um crime desperdiçar isso aqui e agora vamos colocar papel alumínio nas nossas assadeiras porque é importante fazer isso porque se você colocar diretamente aquele bagaço nas assadeiras sem papel alumínio ou sem papel manteiga ele vai grudar tudinho entendeu ou então vai cair também né pelos buracos então é importante que a gente faça isso tá sabendo da novidade agora temos um canal de vídeos curtos airfryer master shorts para você que ama os vídeos do canal mas não tem muito tempo a perder são vídeos rápidos de até um minuto com tudo que você ama do canal principal se inscreve lá o link está na descrição do vídeo e afixado no primeiro comentário e agora vamos colocar os nossos pimentões na prateleira o mais espalhado possível tá quanto mais espalhado tiver mais por igual vai ficar a nossa desidratação vamos colocar agora as assadeiras na airfryer e vamos programar airfryer na função desidratar 50 graus por 3 horas e é isso prontinho pessoal o tempo aqui terminou e aparentemente está tudo muito desidratado muito sequinho olha só escuta como tão sequinho é nesse ponto aí que a gente precisa tá completamente desidratado e esse aqui é o resultado da desidratação de todos aqueles pimentões é só um punhado né mas é assim mesmo ok eu vou usar aqui o mini processador do meu novo liquidificador para transformar isso aqui em pó ele é ideal para isso e aí não 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 Vamos ver como é que tá, né? Olha aí, perfeito, hein? 30 segundinhos Moeu tudo E essa páprica tá cheirando, viu, pessoal? Olha só como a nossa páprica defumada ficou perfeita, hein? E aqui eu muito despeço de vocês Se gostou do vídeo, deixa seu like aí Se inscreva no canal se ainda não for inscrito E ativa esse sininho aí para as novas notificações, tá? Eu vou ficando por aqui Até mais!